Ao estudarmos a história das religiões, percebemos que desde os primórdios da vida, a humanidade vem tentando apresentar propostas de deuses e tentando se conectar com eles. Mas por que será? O homem pensava que poderia controlar tudo, mas percebeu que tinha fatos que fugiam da sua autonomia e um deles é a morte. O homem não conseguiu trazer de volta a vida a quem ele mais amava. O homem percebeu que tinham forças descontroladas da natureza, como os vindavais, os furacões, os maremotos. O homem percebeu que tinha elementos naturais superiores à sua força física. Então o homem sentiu um vazio, entre aspas, dentro de si e concluiu que a vida teria sido dada por algo superior a ele. Contemplou as estrelas, os mares, o vento e todos os elementos da natureza e a partir daí passou a formular propostas de Deus. Até então não existia religião, existia espiritualidade. O homem entendeu que as forças da natureza eram deuses, deusas. Então o homem criou altares. Surgia aí o embrião do que é chamado de hoje de religião. Com o objetivo de preencher esse vazio, o homem formulou propostas de Deus. E o deus que preenchesse esse vazio, entre aspas, seria o verdadeiro e os outros mentirosos. Logo, os outros seriam extintos. E quais são as religiões que cultuam os deuses que sobrevivem até hoje? O judaísmo tem aproximadamente 15 milhões de adeptos. O siquismo tem aproximadamente 20 milhões de adeptos. O budismo tem aproximadamente 376 milhões de adeptos. O hinduísmo tem aproximadamente 900 milhões de adeptos. O islamismo tem aproximadamente 1,6 bilhões de adeptos. O cristianismo tem aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos. Aí surge um questionamento filosófico. Se o deus que continua sendo cultuado até hoje é porque ele tem preenchido o vazio dos seus seguidores, logo todos os deuses dessas religiões mencionadas acima são verdadeiros. E nenhuma dessas religiões podem alegar que o deus das outras é falso, uma vez que todos persistem até hoje. Com base nessa observação, concluo que o ser humano, se sentindo vazio, busca desesperadamente preenchê-lo com alguma forma de religiosidade. Porém, que fique claro isso, não significa dizer que o objeto da fé dessa religiosidade seja verdadeiro. Todos os deuses, incluindo Yavé, são formas ilusórias de preenchimento existencial da maioria do ser humano. Me parece que, propositalmente, o causador da vida colocou esse vazio em nós, para que, de forma inexplicável, pudéssemos buscar uma alternativa, quer seja na religião, quer seja na espiritualidade, quer seja na meditação, quer seja na filantropia. E você? O que você acha de tudo isso? Comente! Canal Universo Deísta Porque religião significa religar-se com Deus. Deísmo significa Deus sem religião.